Eita! Começou, começou! Fala galera, bem-vindos ao canal do BrasilTrix, eu sou o Fano, tô aqui hoje pra fazer o quarto episódio do BrasilTrixResponde Mas antes de começar esse episódio, eu quero lembrar a galera aí o seguinte A gente já fez três episódios do BrasilTrixResponde e tem muita pergunta que a galera tá fazendo essa semana Que tá respondida já nos outros episódios Então assim, antes de fazer uma pergunta ou de questionar algum movimento, vê se a gente já não respondeu as perguntas pra não ter que perguntar de novo, tranquilo? É isso, vamos começar aqui, o primeiro comentário do dia vai ser André GP Ele perguntou, Fano, você pode quando der tempo fazer um tutorial do Macaco Full Twist ou Macaco 360? André, com certeza eu vou fazer esse tutorial, mas de antemão pra quem tiver interessado em aprender o Macaco Full, vou logo falando Aprendam, logicamente, o Macaco e o Full Twist Vai ser necessário que você saiba executar o Backflip 360, né, ou o Full Twist antes de pegar o Macaco 360, tranquilo? Breno do Hotel Pastore Ele falou aqui, Fano, olhei lá na loja e as calças estão esgotadas Você saberia dizer quanto tempo pra que um novo lote chegue Então, esse material aqui é as próximas calças, né, vai ser esse cinza aqui, não sei se dá pra ver direitinho Cinza grafite, vai ficar muito, muito massa mesmo As calças dessa cor E a previsão pra elas estarem prontas é no começo de setembro, certo? Pode ser que seja um pouquinho antes, mas no começo de setembro já vai ter Calça na loja, que inclusive vai estar também no nosso site, vai estar disponível no telefone Então assim, vai ser bem mais legal pra galera comprar essa próxima leva aí, essa segunda edição da calça da gente Próximo comentário aqui é do Dark Games PR Ele perguntou aqui, como você consegue ficar segurado em um muro, Fano, minha mão dói, tem alguma dica de não doer? Cara, não tem, vai doer mesmo, dói, nem tudo no parkour é facinho e não dói não Treinar o cat hang, né, que é que se pendurar com as mãos apenas na parede ou no muro Machuca as mãos, caleja os dedos, de pouquinho em pouquinho é que vai passar essa dor Mas no início dói mesmo Principalmente se você tenta segurar aí durante um minuto, como eu sugeri lá pra que a galera aprenda o climb up Então, vai doer, cara, não tem como evitar isso aí não Resiste a doer Diego Almeida perguntou aqui Fano, qual é mais difícil? Double Kong ou Dive Kong? É uma pergunta bem comum, muita gente tem essa dúvida Como a gente sugeriu no canal, o Double Kong é mais complexo, ele é mais difícil Por quê? Ele exige que você saiba dois Kongs O Kong normal e o Dive Kong Então, logicamente, a gente considera o Double Kong mais difícil Eduardo Lucas Filgueiras Ele perguntou Quero começar a treinar parkour, por onde começo? A gente ainda não tem um vídeo detalhado sobre isso Eduardo, começa pelos movimentos mais básicos do canal E vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, seguindo as progressões, respeitando seus limites e fazendo tudo com segurança Fora isso, vai lendo aí na internet os sites que existem Com informações sobre o parkour e tal E vai aprendendo de pouquinho em pouquinho No futuro a gente grava aí um passo a passo mais detalhado sobre como iniciar no parkour O próximo comentário é o Derp Troll aqui, ó Ele falou Ei Fano, ensina como caminhar na parede, por favor Cara, a gente já tem esse tutorial O nome dele é Tic Tac E a gente adicionou lá a corrida lateral na parede Que tem tudo a ver com o Tic Tac Então assim, já acessa lá o tutorial do Tic Tac Que tá lá Às vezes o pessoal não consegue encontrar o movimento pelo nome Procura utilizar as playlists Aqui vai uma dica de como usar o nosso canal da melhor forma possível Acesse as listas de reprodução ou playlists lá do canal Que você vai ver vaults, vai ver movimentos de parede Vai ver movimentos de solo Movimentos na barra, entre outros Então assim, você procura pelo movimento Por exemplo, correr na parede não é um movimento de parede Então se você for na playlist de movimentos de parede Você vai encontrar todos os movimentos que tem a ver com a parede Então é isso Fica aí a dica de usar as playlists do canal, certo? Joel Silva, ele falou Treino há um mês Ainda não consigo cair em pé Com relação ao Corkscrew Ele fala aqui Tem pessoas que tem talento Hoje o cara só em V já fez Joel, isso na verdade é um mito, certo? O que acontece é o seguinte Algumas pessoas estão mais preparadas para aprender o movimento Devido a um treinamento prévio que ela teve Outra coisa é Se você está errando o Corkscrew Pode ser que você não tenha ainda A base de outros movimentos mais simples que o Cork Por exemplo, como o B-Twist Ou o Air-Twist Ou o Cheat Gainer Que a gente usa para aprender o Cork Então trabalha aí todos esses pré-requisitos Para facilitar o aprendizado do Cork, tranquilo? Kaique Estevan falou aqui E se eu cair com o pescoço para trás Eu morro Falando aqui do Back Flipper Kaique é o seguinte Eu nunca tentei não Cair de cabeça não Com o pescoço para trás Para ver se... Para ver o que aconteceria Mas eu vou tentar Vou fazer um teste aí E se der certo Eu volto para dizer como é que foi Se não der certo E é isso Valeu galera Foi muito bom mesmo Ter participado do Brasil Tricks E enfim Fica aqui minha despedida Caso dê errado lá o Back Flip Mas se der certo Eu vou estar de volta aqui para o episódio 5 Leonardo Correia Leonardo perguntou uma pergunta muito boa aqui Falou Fano, não consigo girar o Back Full Tenho medo Já tentei Mas não sai Ele tem até o Cork E manda de boa Sem medo Mas o Back Full não sai Me ajuda aí Leonardo As vezes a gente pensa que o Cork Ele é mais parecido com o Back Full Do que outros movimentos do tipo Aero Twist Então assim Eu sugiro cara Que você Tenta por exemplo Iniciar o Full Twist O mortal para trás Com pirueta De uma forma assim Mais roubada Mais de lado Você já fica meio que de lado aqui E aí pensa em executar um Aero Twist Você pensa que vai subir aqui E vai executar um Aero Twist É assim que você vai meio que destravando o Full Twist Meio que associando ele a um Aero Twist Que está saindo de uma posição daqui Ao invés de sair de frente Você está saindo de trás Mas está subindo e executando um Aero Twist Então Enfim Vê se isso aí funciona Próximo letário Do Matheus Amendoim Ele falou aqui Olá Fano Me chamo Matheus E gostaria de saber Se você não sente dores no joelho Ou nas costas pós treinos E se você sabe algum exercício Que fortalece os joelhos E parabéns pelos vídeos Valeu Matheus A resposta cara É não Para muita gente isso é normal Sentir dores nas costas No joelho depois dos treinos Para mim não é normal E a maioria da comunidade Assim mais experiente Do Parkour e do Free Running Sabe que não é normal Então as melhores dicas que eu dou É a seguinte Observe como você está Aterrissando os movimentos Tente polir sua técnica Ao máximo Para cada movimento Para que você nunca aterrisse Com peso extra Forçando os joelhos e os tornozelos Ao mesmo tempo Você pode sim Fortalecer os joelhos Principalmente fazendo agachamentos Um dia a gente vai fazer vídeos de exercícios E blá 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 Mas por enquanto Agachamentos Procura na internet aí Agachamento Ou squat Em inglês Que você vai fortalecer a musculatura Da sua perna Coxa E a musculatura ao redor do joelho em si Mas se você sente dor Após um treino Pensa aí O que foi que você fez naquele treino Que movimentos você treinou Como foi que você aterrissou Naqueles movimentos Você errou algum movimento Alguma aterrissagem Errou feio Assim ao ponto de cair Na hora não dói Porque você está quente Mas depois você para Para pensar aí Pô deve ter sido aquilo ali E evita tudo isso Evita tudo que te machuca Após um treino Certo Eu nunca saio machucado Depois de um treino A não ser que eu me machuque Assim de uma queda Mas nada nunca dói A não ser a musculatura Que foi trabalhada no treino Tranquilo? Próximo comentário é do Não, o próximo comentário é meu Vou falar aqui Galera, é isso Valeu por assistir o episódio 4 Do BrasilTrix Responde A gente se vê no sábado Durante o tutorial do Speed Twist Um dos movimentos mais legais Que existe aí no Freerunning É isso Qualquer coisa Assista aí os últimos dois episódios Do BrasilTrix Responde Caso você não tenha visto ainda Eu vou me abaixar aqui de novo Como eu fiz da última vez Tá aqui o episódio 3 E o episódio número 2 Certo? Recomendo que vocês assistam Esses episódios Antes de fazer uma pergunta Pra ver se sua pergunta Já não tá respondida lá A gente não tem como Responder todas as perguntas Todos os dias É mais de 50 comentários Que a gente recebe Tanto no Facebook Quanto no YouTube E enfim Não tem como, certo? A gente tem que sair catando aí As perguntas mais importantes Que não foram respondidas ainda É isso galera Valeu A gente se vê E valeu Obrigado 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 Obrigado